Tá bom assim? Quase. Aí. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou entrevistar sabe quem? O Chivitz. É, legal, não é? O Chivitz, conta pra gente aqui um pouquinho do seu começo. É verdade que você era tatuador antes de grafitar? Sim, eu comecei com tatuagem em 1996. Naquela época era bem difícil ganhar uma grana com arte. Então eu tinha uma proximidade com alguns skatistas tatuadores que me incentivaram muito a começar essa nova caminhada artística, tatuagem. É verdade que você até já pintou ao vivo em shows de bandas? Como é que é isso aí de grafitar com música? A música dá o ritmo das pinturas, né? Pintar em um show é muito especial porque a música tá acontecendo ali na hora, o público tá curtindo e você tá envolvido ali em toda essa energia. É muito legal porque eu já pintei bandas pequenas com público pequeno e grandes bandas em públicos enormes, de milhares de pessoas. E quais são as cores preferidas na sua arte? Aquelas que você gosta de usar sempre? Eu uso muito roxo, lilás, rosa e cinza. Eu gosto muito de pintar com essas cores porque elas se combinam muito bem entre si. Mas tem um porém, um mundo masculino acha que isso são cores de meninas. E eu discordo disso, acho que as cores são muito bonitas e uso elas constantemente no meu trabalho. Tá certo. Puxa, muito obrigado pela entrevista, hein, Chivite? Foi muito legal e eu tenho certeza que o nosso público vai adorar. De nada, Trássio. Agora, vem aqui. É, antes de você ir embora, eu posso te pedir um favorzinho? Claro. Sabe o que é? É que eu tenho um medão danado desses gatos aí que você pinta, sabe? Será que dá pra desenhar eles assim, menorzinhos? É, com cara de bonzinhos. Tipo, um gato que morreria de medo de uma traça grande e forte assim como eu? Vou te contar uma coisa. Quem pinta os gatos é a Minhal, minha esposa. As pessoas acham que sou eu que pinto porque a gente tá sempre junto pintando por aí. Mas eu vou conversar com ela pra ela fazer um gatinho bem simpático pra você, tá bom? Obrigado, hein? Vou ficar esperando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri